Olá pessoal, bom dar início do ano de Filipe Tapoeira, onde eu vou ensinar para vocês fazer a tesoura de costas na queixada. Hoje eu dou uma participação com o aluno que é, primeiro que vocês se inscreverem no canal e deixam seu gostei. Assim, vou estar em cima para cá e mais. Não se esquece de se inscrever. E compartilhar o canal no Facebook e redes sociais usando a rola. Valeu? O primeiro é fazer uma queixada e eu vou acompanhar o meio rolê e entrar uma meia passada por trás. A primeira perna do meu rolê eu volto com uma queixada para o meu chão, finalizando a queixada, a tesoura de costas. Então, vou fazer, aplicando duas para cada lado, depois vou explicar passo a passo. Vamos lá? A primeira perna do meu rolê eu volto com uma queixada, a tesoura de costas. Agora eu vou explicar para vocês passo a passo como funciona. Base espelhada, o que deve fazer é fechar o pé lá, eu vou colocar o pé atrás, o meio rolê para lá. Fechada, o pão, o chão dele, o pé atrás eu vou alçar. E a primeira perna da perna para você, eu volto com uma queixada. Um erro que a turma faz é sair do adversário aqui, sair do adversário dessa maneira, recuando dele. O certo a fazer é sair montando o adversário e o passo a passo dele.